Olá meus queridos tudo bem com vocês? Venham com mais uma notícia do nosso canal fofocando de tudo Fred está conversando com a Aline e ele disse que se a Aline e a Amanda estivessem imunes Ele mandava a Bruna indicar ele mesmo no paredão para que os outros se voltassem entre si Isso mesmo pessoal, ele falou que ele faria isso sim para ver em quem ia votar em quem E ver a casa pegando fogo? E aí pessoal, o que vocês acharam dessa ideia de Fred? Mas quem será que ia sair se caso fosse para o paredão? Será que ele ia se colocar no paredão e ia sair? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho e dar aquele like Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal fofocando de tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário Deixe aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!